Música Tenho tanto amor a descobrir Desconheço a mim Nem vou por onde irei conversar A seguir A seguir Fantasia, harmonia, sentido no mundo real De um povo sensacional a gritar A minhas canções A noite descobrirei A mim falta o calor Quero encontrar o amor em qualquer lugar A noite igual Espero Eu quero o amor A tua procura Eu tenho tanto amor Eu tenho tanto amor A descobrir Meu amor A tua procura Eu tenho tanto amor A descobrir De um povo sensacional a gritar Eu tenho tanto amor A descobrir Que desconheço a mim Que desconheço a mim Nem vou por onde irei conversar A seguir A seguir Fantasia, harmonia, sentido no mundo real De um povo sensacional a gritar De um povo sensacional a gritar A minhas canções Aention A noite Eu tenho tanto amor Eu quero amor, a tua procura, meu amor A tua procura, eu tenho tanto amor A descobrir, 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 meu amor